E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Broglio, sou juiz do trabalho em São Paulo, exerci a advocacia por 12 anos e estagiei por mais 5. Estou aqui a convite da doutora Damaris para falar um pouco de direito para a comissão de recepção e visitas da OAB São Paulo. Eu separei um tema que eu reputo muito importante para a dinâmica de audiência, para o processo em geral. Vamos falar um pouco sobre meios de prova. Então, logo no início do vídeo, os senhores tiveram acesso a um temário, um simples temário para que a gente converse um pouco nesse nosso encontro. E eu vou voltar a ele, então. O temário vem disciplinado da seguinte forma. Meios de prova. 2. Prova oral, destrinchando. 3. Prova documental. 4. Prova pericial. 5. Ata notarial. E, por fim, a inspeção judicial. Pois bem, sem perdermos tempo, vamos avançar, então, a essa primeira regrinha que eu reputo muito importante. Quando a gente fala em meios de prova, deve aflorar 5 perguntas. Isso eu posso utilizar como um exercício amplo para analisar o pedido do meu cliente, por exemplo, um reclamante. O reclamante leva uma pretensão para que o advogado, então, possa analisar. E o advogado, verificando a viabilidade da ação, vai se perguntar O que eu preciso provar com relação a essa matéria? Quem prova? Quando eu faço essa prova? Onde eu a produzo? E como eu provo? Da mesma forma, devemos analisar a questão pelo prisma da reclamada. A reclamada, por vezes, terá matérias que serão imputadas o ônus a ela. Então, a reclamada, por vezes, vai ter que verificar também, claro, como que ela vai fazer esse exercício dos meios de prova. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de audiência trabalhista, existe uma concentração de atos processuais muito grande na audiência trabalhista. O advogado trabalhista tem que ser um dos mais rápidos, porque nós, do direito do trabalho, do processo do trabalho, não lidamos com os despachos saneadores do processo civil, onde há fixação de pontos controvertidos. Então, se eu vou para a audiência, e na audiência eu tenho uma prática intensa de atos processuais, eu preciso ter estratégias. Querem ver o exemplo? O que provar? Horas extras. Quem prova? Dentro desse exemplo, o fato constitutivo, o reclamante. Quando eu provo em audiência, Onde eu produzo essa prova? Em audiência. Ok. Só que é onde tramitação, ou essa prova vai ser colhida por carta precatória, por carta rogatória. Estamos falando de uma videoconferência, um assunto absolutamente atual. Audiências por meio das plataformas emergenciais. E, por fim, como eu faço essa prova? Testemunha. Exemplo. Posso fazer também, tentar, por meio de depoimento pessoal? Posso. Eu gosto bastante desta regrinha. E sempre que eu posso, eu compartilho, porque isso ajuda o operador do direito em geral. O juiz, o professor, quando tem que dar uma aula, o advogado para desenhar a sua estratégia que ele tem que emplacar na audiência, e assim sucessivamente. Eu vou pegando pedido por pedido e vou destrinchando para poder desenvolver minha estratégia. E é normal as ações trabalhistas apresentarem vários pedidos. De modo que, se eu me organizo a partir desse raciocínio, eu tenho melhores condições de produzir a prova, óbvio, se o ônus for meu. Devemos lembrar que o artigo 818 da CLT agora consagra a distribuição estática do ônus da prova e também a distribuição dinâmica do ônus da prova. O ônus da prova ora será incumbência do reclamante e esse ônus da prova ora será incumbência da reclamada. Portanto, utilizem, se acharem conveniente, para poder, então, organizar o raciocínio em torno dos itens que compõem aquela lente. E aí, a gente sai dessa questão dos meios de prova, falamos um pouco sobre ônus. Vamos adentrar as provas em espécie. Um dos meios de prova que nós temos com maior incidência no processo do trabalho, que é a prova oral. Prova oral. Maravilha. Na prova oral, acompanhem os senhores, que nós temos três itens. Quando eu falo em prova oral, eu não vou me limitar às testemunhas. Por quê? Porque o depoimento pessoal, ele é gerador de confissão. E a confissão é um meio de prova segundo o artigo 212 do Código Civil. Logo, se eu estou numa audiência e me é perguntado, doutor, o senhor tem interesse em produzir outras provas, partindo da premissa que a prova documental já foi apresentada, com a petição inicial, na forma do 787 da CLT, e também com a defesa. Até a audiência, o reclamado, na maioria das vezes o empregador, poderá apresentar a sua defesa junto com os documentos. Estabilizado, então, objetivamente, a lide em termos desta documentação. E quando me é perguntado se eu tenho outras provas a produzir, eu posso dizer sim, eu tenho prova oral a produzir. Por meio de depoimento pessoal, óbvio, da parte contrária, sempre cruzado, mais testemunhas. Então, a prova oral, eu consigo estendê-la, claro, para o depoimento da parte contrária. Eu, advogado do reclamante, hipoteticamente, posso requerer o depoimento pessoal do advogado da reclamada, cruzado. E eu, advogado da reclamada, posso requerer o depoimento pessoal do reclamante. Comecemos sempre a oitiva por meio das partes. E quando uma parte está depondo, a outra não pode ouvir. Começando pelo reclamante que presta depoimento, o reclamado ou o seu preposto, que hoje não precisa ser empregado, na forma do artigo 843, parágrafo 3º da CLT, deve aguardar na sala de espera. Então, eu vou ter essa situação. Depoimento pessoal e testemunhas. Lembrando algumas outras coisas em relação a isso. Depoimento pessoal não é a mesma coisa que interrogatório, por quê? Porque o interrogatório é providência de ofício do juiz. Se por acaso os advogados não quiserem ouvir os depoimentos pessoais, o juiz pode, pura e simplesmente, querer ouvir as partes que estão presentes naquela relação jurídica e direito processual. Pode, claro. Só que isso vai receber o nome de interrogatório. E o interrogatório, até fiz um destaque aí, revelir confissão. Quando nós falamos em revelir confissão, partindo que não há um litisconsórcio passivo, portanto, um só reclamado, e esse reclamado, muito embora notificado na forma do 841 da CLT, não comparece em audiência, os senhores concordam comigo que só está lá o reclamante e o advogado dele. O que o juiz faz? A voca para si, em nome da verdade real, para poder obter as informações. Qual é a finalidade do juiz escolher o interrogatório do reclamante que está lá presente? Ver se há alguma contradição entre a tese da inicial e o que ele está dizendo naquele momento. O que ele está dizendo naquele momento pode prejudicar a tese da inicial. Da mesma forma que o depoimento pessoal tem como finalidade obter contradição. Quando se trata de matéria fática, portanto, o depoimento pessoal é muito importante, porque a parte que está depondo pode apresentar uma tese, uma informação contrária à tese que desenvolveu na peça. O reclamado pode falar contrário à contestação e o reclamante pode falar contrário à petição inicial. Testemunhas, sempre devemos lembrar alguns aspectos de suma importância. Primeiro, aspecto quantitativo. Rito ordinário, temos três testemunhas para cada parte. Rito sumaríssimo, duas testemunhas para cada parte. Inquérito para apuração de falta grave, que é um procedimento especial, até seis testemunhas, segundo o artigo 821 da CLT. Existem ainda questões que passam pelo adiamento da sessão por conta de ausência de testemunha. E aí, entre em cena, eu vou aplicar a CLT ou o CPC 455. Há uma forma de se encarar esse assunto. Algumas varas do trabalho seguem o 825 no rito ordinário, outras acabam utilizando o 455 do CPC. Tenho que ficar atento com relação às publicações nesse sentido. Beleza? A prova oral está feita. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a prova documental. Prova documental. Bom, eu fiz aqui alguns destaques, na verdade, para fazer algumas indagações. Eu coloquei alguns pontos e a gente vai trabalhar em cima deles sobre o momento da produção dessa prova oral. Vamos ver. Então, prova documental, na verdade. Prova documental. Momento de produção. Eu coloquei lá audiência, réplica, tréplica, razões, sinais, liquidação por artigos. Devemos considerar que a petição inicial já juntou os documentos e que a contestação também. Em regra, eu não posso ficar juntando documento a hora que eu quiser no processo, porque o processo vira uma bagunça e não é essa a ideia. Pelo contrário, o processo tem um rito e esse rito tem uma engrenagem e tem uma marcha processual a ser seguida. Tudo para dizer que se o reclamante chega em audiência e fala assim, senhor juiz, eu quero juntar documentos. Aí o juiz pergunta, por qual motivo? Ah, porque meu cliente entregou-se agora. Isso é argumento jurídico valido? Não é. O que o juiz vai fazer, provavelmente? Vai perguntar para a parte contrária. A parte contrária, você concorda com a juntada de documentos em audiência? A parte contrária pode dizer não, porque já precluiu o direito de juntada desse documento. Ou a parte contrária pode dizer sim, concordo, a reclamada concorda com a juntada de novos documentos, desde que seja remarcada a sessão a fim de que eu possa fazer a minha adequação de defesa. Da mesma forma, a gente deve pensar a reclamada que chega em audiência e fala assim, olha, eu quero juntar documentos. A reclamada, você quer juntar documentos? Por que você não trouxe todos agora? Na verdade, ela quer prazo para juntar mais documentos. O juiz pergunta, por qual motivo? Ah, porque não deu tempo. Também não é argumento jurídico válido. Óbvio que tem determinadas justificativas que devem ser comprovadas na análise do caso concreto, mas a reclamada também tem que levar todos os documentos até a audiência de ISO 847. E mais, se ela pedir prazo extra, não se justifica porque, no exemplo que eu dei, porque não deu tempo, não é argumento jurídico válido. Tudo para dizer que o processo tem uma lógica, uma marcha e deve ser observado. Quando a gente fala, então, de documentos supervenientes, o que seriam isso? Seriam documentos que são produzidos, que são confeccionados, que surgem após o peticionamento. O reclamante doente, por exemplo, está questionando um acidente do trabalho e está em constante acompanhamento médico, mesmo depois da distribuição da ação. Chega no dia da audiência, o advogado reclamante diz, senhor juiz, eu preciso juntar documentos que foram produzidos, que são posteriores à distribuição da ação. Aí sim, ok. E ainda assim, o juiz definindo, ele tem que conversar com a advogada reclamada para ver se vai haver algum prejuízo na defesa. Se houver, vai ter que remarcar em nome do contraditório da ampla defesa, que é um direito fundamental. Ponto. Então, eu posso sim ter documentos supervenientes que me façam querer juntar após o peticionamento. Réplica e tréplica. Réplica e tréplica, geralmente não se juntam documentos, em regra. Pode ser que surja um fato novo com a defesa e, diante daquele caso pontual, o juiz define juntar documento em réplica. Mas, em tese, não. Por que eu coloquei tréplica? Porque se o reclamante tem direito de petição inicial e réplica, réplica manifestando sobre defesa e documentos, a reclamada, então, vai ter direito de contestação e tréplica, duas peças para cada um. Aliás, isso se afigura como normal quando o reclamante pretende, em réplica, fazer apontamentos de horas que não foram pagas. Aí a reclamada fala assim, ah, eu quero também ter vista desse peticionamento, ou seja, da réplica, para poder me manifestar em sede de tréplica, para que eu possa contestar ou não se esses apontamentos estão corretos. Então, geralmente, em réplica e tréplica, eu não faço a juntada de documentos. E lembrando também, réplica e tréplica não tem previsão na CLT quando o juiz faz dessa forma ou faz em nome do contraditório da ampla defesa. Razões finais, artigo 850 da CLT, geralmente, essas razões finais, elas são desenvolvidas de forma escrita naquelas localidades onde há um volume muito grande de processos. mas lembrando que a CLT fala que existe 10 minutos para cada parte, ou seja, há oralidade nas razões finais e o juiz, então, deve fazer com que isso conste da ata de audiência, porque é verbalizado pelos advogados no dia dela, no dia dessa audiência. Mas as razões finais, elas, por vezes, podem comportar a juntada de documentos. Vamos imaginar que seja um rito ordinário, vamos imaginar que, durante a instrução, o advogado da reclamada pense o seguinte, olha, senhor juiz, faz essa advertência. Esse rapaz aí que está prestando testemunha, que está testemunhando, aliás, ele já falou essa mesma matéria em outro processo, acontece que lá ele apresentou uma versão diferente. É, ele apresentou uma versão diferente? Sim, apresentou. Eu não sabia que ele viria a depor, porque a vara trabalha com 825. Então, vou requerer, ao final da instrução, que vossa excelência defira o prazo para que eu junte o depoimento que ele prestou no outro processo em razões finais. Pode ser que aconteça isso, e o juiz, em busca dessa verdade real, também defira. E coloquei como último exemplo lá, liquidação por artigos. O que é liquidação por artigos? É uma das formas de liquidação que nós temos no processo. Eu trabalho lá no 879. O que é liquidação por artigos? Eu preciso trazer elementos complementares que não foram suficientemente esclarecidos durante a instrução. Sem esses elementos complementares, eu não consigo fazer a liquidação de cálculos. Exemplo, utilizando o mesmo que eu trouxe, o reclamante que está acidentado e continua em tratamento durante o curso do processo. As despesas continuam. E a sentença que transitou em julgado deferiu o reembolso de despesas médicas até que o reclamante se restabeleça plenamente. Eu tenho todos os documentos? Não, não tenho. Pode ser que eu tenha ou não, que o reclamante vá juntando à medida que ele é oportunizado. E aí eu vou ter que juntar esses documentos, vou ter que produzir. Estamos falando de momento de produção de documentos em sede de letração por artigos. Belezinha. Estão vistos. Meios de prova 1, prova oral 2, prova documental 3. Nosso próximo ponto. O nosso próximo ponto será a prova pericial. A prova pericial, eu separei aqui. A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. Tá. Então esse é o primeiro ponto. Eu posso ter, no processo do trabalho, perícia em acidente de trabalho, perícia em insalubridade, periculosidade, perícia contábil. Eu posso ter uma vistoria? Posso. O reclamante fala o seguinte, olha, eu estou doente, eu quero uma perícia médica, o médico me examine, mas eu também que o médico faça uma avaliação, uma vistoria ambiental, que vá até o local onde eu trabalhava para verificar de como acontecia a forma do meu trabalho. Beleza, beleza. Então há uma questão dinâmica com relação à prova pericial. Certo é que no processo do trabalho são os campeões, digamos assim, de perícia, acidente de trabalho, perícia de insalubridade, perícia de periculosidade. Nós temos a obrigação da realização da perícia conforme artigo 195 da CLT, e o 195 da CLT vai dizer que essa perícia é realizada por médico ou engenheiro de trabalho, mas eu também tenho um caso em que se dispensa essa perícia, como por exemplo, a súmula 39 do ITST vai dizer que o operador de bomba de gasolina tem direito ao adicional de periculosidade. Basta eu provar a função? Fica essa interrogação aí. Artigo 472 do CPC fala que o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos selucidativos que considerar suficientes. Ótimo, eu posso ter um exemplo quando as partes chegam na mesa de audiência e falam assim, senhor juiz, o local a ser periciado, vamos imaginar uma insalubridade, não existe mais, a empresa fechou, ponto. Entretanto, o reclamante já juntou com a petição inicial alguns laudos que ele entende aplicáveis ao caso. E eu, reclamada, juntei alguns documentos que eu também entendo que são aplicáveis. Ou seja, cada qual juntou com a sua peça inicial e contestação laudos relativos a outros casos. Tem o que o juiz fazer nesse caso? Complicado. Então, ele pode utilizar desse expediente, sobretudo se houver concordância das partes, em trazer laudos atinentes a outro processo. É claro que um laudo em comum para os dois vai ser absolutamente complicado, porque o laudo vai ter um resultado e vai ser desfavorável para um. Como que uma parte vai concordar com um documento, com uma prova que é desfavorável a ela? Então, nós temos como forma de equação cada um junto os laudos que acha que são aplicáveis ao caso e aí o que o juiz faz? O juiz avalia. Certo? Beleza? Belezinha. Então, a gente conclui aqui a nossa prova pericial e mergulhamos para a ata notarial. A ata notarial, ela vem ganhando um certo destaque aí, né? E é uma previsão do CPC. Posso aplicar o processo de trabalho? Posso. Não tem problema nenhum. Aplicação tranquila. Diz o seguinte. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagens ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. O que isso significa? Eu preciso que o tabelião ateste um determinado fato. Vamos dar um exemplo que acontece no processo do trabalho e acontece de um modo geral. Hoje, é normal nos comunicarmos por WhatsApp, certo? Claro. Nos comunicamos por WhatsApp. E aí, essa comunicação por WhatsApp, ela pode gerar ruídos, ela pode ter vícios. Ou seja, eu exporto o trecho da conversa que eu quero, reproduzo isso num papel e junto lá no PJE. Aí, vem a parte contrária e fala assim, senhor juiz, a parte contrária, ela não juntou a conversa integral do WhatsApp. Como que o juiz resolve isso? Ou ele dá as partes, o prazo para que seja juntada a conversa na íntegra pelas duas partes. Ou, ele vai ter que fazer algum outro tipo de prova, uma perícia para verificar se aquele documento, se aquela conversa de WhatsApp foi de fato adequada. Para superar tudo isso, nós podemos ter a ata notarial lavrada por tabelião. O que essa ata notarial faz? Essa ata notarial vai testar o fato. Significa que eu pego o celular, vou lá no tabelião, fala assim, tabelião, o senhor certifica para mim toda essa conversa de WhatsApp na ata notarial, vai lá no tabelião, registra, isso obviamente vira um documento e eu junto no meu processo. O problema disso que se vê é o custo, nós temos um custo relacionado a esse tipo de procedimento, isso pode inviabilizar essa prova pela parte. Também posso preservar direitos por meio da ata notarial, posso atestar múltiplos fatos dentro desse documento que tem previsão no CPC e é aplicável ao nosso processo do trabalho. Para a gente caminhar aqui ao final, nós temos a inspeção judicial. A nossa inspeção judicial, nosso último item. 481 no CPC, o juiz de ofício ou a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre fatos que interesse a decisão da causa. Artigo 484, concluída a diligência, o juiz mandará lavrar autocircunstanciado mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Bom, muito interessante isso, o comparecimento do magistrado no ambiente para verificar se aquela informação, se aqueles fatos que estão sendo tratados no processo, ditos por uma das partes, procedem, ou seja, para aferir o que de fato acontecia. A inspeção judicial é, portanto, uma forma do juiz ir até o local e fazer a constatação. Quando os juízes fazem isso, eles, então, podem ter contato direto, contato direto com aquele ambiente. E lembram daquelas perguntinhas lá do início que a gente falou? O que? Provar. Quem prova? Quando prova? Onde eu provo? E como eu provo? aquelas cinco perguntinhas que a gente estrutura a nossa ideia? Pois é, onde eu vou produzir essa prova? O juiz vai até o local da empresa, por exemplo. Essa prova não é produzida em juízo na vara do trabalho, não. Essa prova vai ser produzida onde? Essa prova vai ser, então, produzida lá nas dependências da empresa. Então, são fórmulas que a gente tem de dar vazão as provas e as provas são o coração do processo, as provas representam o grande pulsar do processo quando estamos falando óbvio de matéria fática e aí, quanto mais estratégia eu tiver, quanto mais antenado eu tiver com essas formas, com esses meios de prova e observem que a inspeção judicial ela pode ser requerida pela parte também, não precisa pura e simplesmente ser determinada de ofício pelo juiz. Com isso, turminha, a gente vai, então, já caminhando para o desfecho aqui desse nosso bate-papo, lembrando que devo sempre estar antenado com relação ao que eu tenho que provar e a partir disso eu vou destrinchar toda aquela dinâmica das nossas perguntinhas anteriores, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, espero ter levado algo e acrescido algo para os senhores, agradeço mais uma vez o convite feito pela OAB São Paulo, pela comissão, agradeço a doutora Damares e a gente vai ficando por aqui. Recebam o meu muito obrigado, um grande abraço, bons estudos e aqui temos o meu contato, caso alguém queira fazer alguma consideração, alguma troca de ideias acadêmica, segue aí o meu contato para que, então, a gente possa prosseguir em eventual questionamento ou colocação. É isso, muito obrigado e um grande abraço. Tchau, tchau.